Na ultima live a gente tinha finalmente entregado em uma guerra né, os Azuray declararam viagem nos reinos do sul aqui E agora a gente tem que ajudar nessa treta ai Onde é que a gente tem que fazer ai? Bom, de cara esses exércitos de patrulha Já são atrativos muito bons pra mim Temos que pegar eles no caso né Minha velocidade está mega debilitada aqui Deixa eu ver se esses caras estão tentando ir Ataca esse cara aqui de 800 Vocês alcançam Se atacar eu ataco Ae, aí vem o de 1000, aí vem o 1000 Vamos começar como? Daquele jeito né Vai dar merda, é assim que a gente começa Vamos lá, ajudar o grupo Atacar God War vai ser o GOT? Que surpresa Tem jogo que lance que é tão óbvio que ganha GOT Que já tem por dar graça pra ele já E aí Felipe, boa noite E aí Felipe, boa noite Vamos lá Vemos ai que não coube quase nada do meu exército Inclusive não vou mandar quase ninguém aqui né Bom, eu já falei várias vezes que eu não gosto desses God War novo então Eu passo longe, só queria os antigos pra jogar no PC só Até o 3 150 arqueiro vai dar ruim aqui hein produção Agora vocês voltam depois de pegar o câncer pra todos os arqueiros Nosso 90 cavalos arqueiros aqui Só vai gente, vocês podem ver O leg da batalha é real Morte ao império Eu vou atravessar o cavalo dele Eu vou atravessar o cavalo dele Tome 13 Tome 48 Tome 48 Tome 48 Tome 48 Tome 48 A gente vai ficar caçando os caras juntos Tome 48 Surpreendentemente eu ainda não estou câncer no aval de flechas Os perfis estão bastante ocupados lá Esse grupo aqui da direita do cavalar deles apoiou bastante já Tinha 50, tá com 17 Tome 49 Tome 49 Tome 49 Tome 49 Lembrando que tem reforço dos dois lados Toma! Uma pancadaria comendo Ó o pau quebrando Eita porra! Briga da vara! Eita porra! Eita! Toma! A gente está botando mais um monte de cavalo aqui de socorro É muita gente! Essa é a primeira batalha da guerra A primeira batalha já vai definir a guerra Leroy Jackens Toma! Toma! Sargento besteira Pô! O cavalo tem na minha frente Eu quero bater Beleza! Eliminei o Standart deles Alguma vantagem eles vão perder Cuidado! Caracel! Pesado nosso vindo ali atrás Deixa eu voltar minha fantasia aqui Que ela está em menor quantidade Não vai nem como brigar com isso aqui Acho que eu já falei Mas e aí, é bom, gente Toma Pega volta mais Tá, estamos com mais tanto de cavalinho agora E segue que vocês brilham Ou seja, onde meus cavalos estão Vem comigo Vem comigo Vem comigo Leroy Jackins Cadê meus cavalos? Quero estar vindo junto comigo Pô, perdeu uma oportunidade Ai, caralho Ai Muito faltaria, muito faltaria, muito faltaria Aqui não Caralho Caralho, errei tudo Não Outra fantaria ainda está em 30? 30, vamos avançar em 60 Ai, caralho Não, 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 não Que coisa Pá A cavalaria pode sair fora Já perdemos alguns de vocês Temos Temos 30 fantarias Temos 30 fantarias Agora vamos pra cima Todo mundo aí Escudo lado a lado Com sorte Com sorte o capitão Sturgeon Não vai conseguir ajudar Vamos lá Vamos, faltaria Amelucos, avancem Vai tudo mundo agora Estão correndo Estão correndo Estão correndo Não dá fogo não Vai camelinho, vai camelinho, vai camelinho Vai camelinho Vai camelinho Sem misericórdia, sem sobreviventes. Muito bom, muito bom. Eu não sei como eu estou vivo. Graças ao camelo, é claro. Eu estou com uma flecha. Eu estou com uma flecha no meu queixo. Eu não consigo ver a flecha no meu queixo. Então, eu estou com um piercing aqui, gente. Preciso de uma ajuda para remover, velho. Se alguém puder puxar aqui para mim. Tudo bem que em primeira pessoa essa flecha parece que é uma lança, né? Olha. Mas está no meu queixo aqui, velho. Eu perdi uma unidade. Como assim? Só tenho de renome, porra. Olha a batalha que a gente ganhou, velho. Ah, brincou, hein. 6% do saco só? Ah, não. Brincou demais, velho. Se a ajuda não foi mais que bem-vinda. Meu nome é Aldolola. Posso saber o seu? Aldolola. O bagulho pulou sozinho. Tá bom. Então, os prisioneiros de leve. É isso que a gente gosta, velho. Lute de batalha. Lute de batalha é a melhor coisa que dá dinheiro, velho. Tem nem comparação. Arma de haste. Pô, não usa infantaria. Então... Só que aqui tem o embuff para líder de grupo. Vou pegar esse aqui. Sopapo. Arma de haste. Capaz de derrubar. Ganou 15% de resistência e derrubá-la. Tem uma patifantaria no grupo que você está liderando. Ganha mais 3 pontos de vida. Esses 3 podem ser a diferencial para a vitória. Eu sinto que eu tomei um nerf nesse patch que veio hoje. Porque eu lembro de ter mais patrulha. Posso estar enganado, mas eu lembro de ter mais patrulha. Mas, enfim. A gente tem a atualização do jogo. Aumento seu dano de longo alcance e 10% da montaria. Aqueles montados... Não. Aumento seu dano de corpo a corpo em 5. E atacar uma ponta de cavalaria causa mais 5% de dano. Tá. Vamos colocar aqui. O que mais que eu quero buffar. Tática seria uma boa. Eu preciso achar um engenheiro urgente. Tem que caçar um por aí agora. Acho que pode ser charme. Deixa eu achar um engenheiro aqui. Deixa eu achar um engenheiro aqui. Eu to sem engenheiro até agora. Isso é um eu fatal. Heróis... Vagantes... Você... Não... Não... Tá. O Erban tem 80 de engenheiro. Maravilha. Ainda se tem alguém melhor. E quinta anilha. Boa noite. Acho que vai ter que ser o de 80 lá mesmo. Essa aqui também tem 80. É. Então pode ser a construtora de carroça. Se ela sabe quando construir carroça. Ela deve saber fazer uma torre de circo. De boa mano. Não sei. Só que eu to cansado. Só pra variar. Mas... Um dia de cada vez. Ué. Minha oficina também sumiu. Ah não. Não comprei. Esquece. Eu vi uma live onde um cara pegava os lords inimigos como prisioneiros. Depois que a guerra parava em paz ele pagava os lords. Pra virar vassalos dele. Muito bom. Isso valeria se eu tivesse o meu próprio reino. Que aqui eu to de vassalo né. Eu vou tentar sacar o castelo só de sacanagem aqui. E ver se os cara me ajudam. Eu também mano. Nossa. Essa semana ta foda. Vou sentir o castelo foda-se. Me ajuda ai gente. Ae. Boa. Eu que to liderando o cerco viu. Que fique claro. Eu que to liderando o cerco aqui. É meu castelo. Meu. Cadê a outra torre de cerco? Aqui. Tá. Acho que depois da porrada que a gente deu no império ai. Não vai ter um exército tão rápido aqui. Vamos esperar. Se a engenheira aparecesse agora seria muito bom. Talvez eu ataque só de construir as torres e o ariente para não perder muito tempo. Ah. Não é muito parecido com o ck3 não. O ck3 você vê de cima a batalha né. As coisas acontecendo. Esse aqui você ta no front. Deixa eu só ver o que eu tenho que construir aqui. E o ariente ganhou a batalha. Coloca. Alcanço de divisão em staves e planícies. Ah. Conhecida. É que o primeiro de batalha não vai servir muita coisa. Apoio do vilarejo. Eu não gosto muito do ck3 não. Eu já vi um pouco do gameplay dele. Não é meu tipo. Foi descoberto a base de operações. Aquela do império? Ixi. Depois eu vou ter que ir lá então. Tá. A guarda. Ela ta putz. Ela vai morrer. Isso aqui é só para a gente conseguir batacar eles direitinho. Pera. Pera. Vai para a reserva. Ok. Agora pausa. Põe tudo de volta aqui. E vamos lá ver o que vai dar aqui né. Se eu conseguir pegar um castelinho para mim eu já vou ficar bem feliz. Ahem. Tem mais que deixa mais parecido ainda com o Mount and Blade esse cara. Muito bom. Ah. Não manjo. Liderar um ataque. Os campaneiros deles eram todos ferreiros. Ele mandava todos fazendo adagas de 23k mais ou menos. Para com maior dinheiro aos montos. Caramba. Os companheiros no caso. É que Forja é um negócio muito quebrado para fazer dinheiro velho. E fora que é um grind absurdo né. Toda vez que você for queira fazer uma campanha focada em Forja. Nossa. É um trabalho desgraçado velho. Eu não tenho paciência não. Eu acho muito ruim o sistema de Forja. É legal você customizar as armas do jeito que você quer. Fazer vários tipos de lâmina. Bainha. Caramba 4. Mas liberar tudo velho. Nossa. Eu não faço nem fudendo. Já tentei uma vez já. Odei. Ok. Não. Eu vou ficar na montaria mesmo. Hum. Vamos lá né. Camelo. Aguarde aqui por favor. Deixa que eu assumo. Deixa que eu assumo. Sai. 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 Não. Quero usar. Sai daí. Ô. Ô. Maldito. Licença. Vamos ver depois dessa batalha. Vamos ver se você vai ficar viva. Acho que a gente acabou destruindo a primeira catapulta. A balista deles ali já. Deixa eu ver se alcance. Tá. A gente tá no jeito hein. Estamos no jeito. Munição aqui ô companheiro. Tá. Isso não foi muito bom não. Milhar mais pra esquerda. Um pouquinho mais pra cima pra acertar os caras ali na muralha. Pô. Ainda não foi. Vamos pra trás então. Tá passando tiro. Mas não é possível. E aí torrão. Boa noite. É. Essas ferramentas não estão estão boas aqui velho. Pô. Já voltei muito tiro. Tá passando ainda velho. Não é preciso que essa muralha é tão pequena. Agora foi muito baixo. Pfff. He he. Vai. Poxa um espacinho só. Um totozinho. Só um totozinho. Ah foda isso eu desisto. Cuida aí velho. Na moral. Pô. Não acerto aquele cara nem fudendo ali em cima velho. Nossa, mas tem um lugar muito bom pra acertar ali agora, não, me devolve, me devolve, deixa eu ir, deixa eu ir, tem um lugar muito bom pra acertar ali, velho, nossa, não tinha isso ali antes, calma aí, me dá, me dá, me dá, é agora, hein, é agora, hein, uff, nossa, acertar ali, vou matar muita gente, velho, calma, 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 pedra aí, o artilheiro. Atenção, muito pra direita, acertei a muralha, já é um começo, já acertei a muralha, é um início na história da humanidade, tem que ser mais pra cá, tipo aqui, eu acho, ó, o fogo amigo, Acertei um, acertei um, acertei um, é isso aí, mais um, mais um, tem pedra ainda aí? Tem, então bora. Ó, o fogo amigo, foda-se! Matei mais um, fiz minha contribuição, gastei 50 pedras, matei dois. É o que eu posso contribuir pra batalha aí. Ó a galera subindo na torre bonitinha aí, mesmo sem fazer os acrimógenos que eu tava usando. Quem diria, hein? Ah, porque essa aqui é a torre de rampa, eu acho, né? É, a torre de rampa eles não tem problema, né? É até a mais fácil de invadir. Tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado. Acabou já. Tem alguém ainda aí? Tem um defensor. Tá bom. Pô, eu que comecei o cerco, eu fui com 2% do saque, né? É, os uns quase foi de base, hein? Não, eu queria enfrentar esse cara. Porra, bicho. Eu que comecei o cerco. Nem influência, o gay. Gay em charme pra caralho. Nossa, meu charme tá hoje em 90, velho. Tá... Nossa, a eleição começou, né? Negócio já tava V1. Devastar não vai ajudar muita coisa. Pilhar perde bastante prosperidade também. Ter misericórdia já perde moral do grupo. Mas é só por momentâneo. Eu vou ter misericórdia, velho. Com o capturador do castelo de Itamu, você tem o direito da primeira recusa. Você quer garantir esse feudo? E aí, gente? Garanta o feudo aqui? O que vocês acham? Sim? Passo por ser todo conselho da eleição e tudo? Eu não tenho nenhum, velho. Então, tá bom. Temos o nosso primeiro povoado, hein, amiguinhos? Castelo de Itamu agora é propriedade de Kundal. Ok. Recebeu uma mensagem importante de Arzaga. Deixa eu ver. Nossa, lá na Vlândia. Não vai dar pra ir lá agora, não. Quanto tempo? Quanto tempo pra fazer isso? 19 dias? Lá se vai o meu castelo. Aumenta todo o ganho de relacionamento com o gênero oposto. 20%. 2% de chance por dia de aumentar a relação com o notável aleatório e o sexo oposto. O que aconteceu, né, velho? Vamos ser galanteador. Tá. Masmorra, prisioneiros. Vai pra lá. Quem que eu vou deixar comandando esse lugar aqui, velho? Ah, tem esse mod aqui da guarnição. Agora também eu vou ter que aprender como é que usa isso. Por quê? Porque esse mod que melhora a guarnição eu posso deixar pra ele recrutar tropas pra mim. Então, eu ponho igual você criar um grupo. Você cria um grupo, aí você vai estimular um valor X que ele vai poder gastar. E ele vai ficar recrutando das aldeias locais sempre que tiver disponível pra guarnição. Pra ficar aumentando. Então isso é muito bom. Aparentemente tem treino também aqui. Tá, eu só tenho que entender como é que funciona isso aqui. É a primeira vez que eu tô usando esse mod, tá, gente? Guarnição. Transferir tropas. Ah, eu posso configurar tudo isso aqui pra todos os castelos. Interessante. Criar nova guarda. O que que é a guarda? Ahn, o que que é a guarda? Precisa saber o que que é a guarda, né? Tutorial. Tutorial é bom, né? Tá, eu explico aí as paradas. Tá, aqui é o seletor da guarnição, tá? Ok, beleza. Overview é pro setor geral do castelo, tá? Até aí que eu tenho que entender. Tá, ele tá explicando essa parte aqui agora. Parar de recrutamento. Essa é a seção de recrutamento. Você tem a possibilidade de automaticamente recrutar as guarnições da região ou estabelecer um grupo de recrutamento para trazer tropas de fora dessa região. Quero criar um novo recrutador. Escolha a quantidade de recrutas que o recrutador deve mandar... Não, deve recrutar e se retornar. Putz, cara. Preciso de uns pelo menos 50, velho. Eu quero que recrutem dos Acer Ray. O que que é isso aqui? Que é a guarda no castelo. Por que que eu passo o eletro pra cá? Sei lá. Por que que eu tenho que passar o eletro pra você? Recrutar prisioneiros, recrutar de região... Sim. Desabilita o recrutamento, base do jogo. Ah lá, então deixa. Nossa, deixar só recrutar elite é sacanagem. Permitir que compre cavalos. Ah, sim. Com certeza. Se ele não comprar cavalo, ele não vai chegar nunca aqui. Tá, então essa é a parte de beleza. Informação do recruta. O grupo do recruta é usado para recrutar novas tropas para a guarnição. O recrutador irá procurar por novas tropas fora da região do seu feudo atual. Você pode selecionar a cultura e a quantidade de tropas que você quer que o recrutador recrute para a sua guarnição. Nossa, calma aí. Tá, as configurações de recrutamento... Isso que meio que deu pra entender. Só quero ver do prisioneiro aqui. Com essa opção habilitada, os prisioneiros que você jogar na masmorra irão vagarosamente ser recrutados para a sua guarnição. Ah, isso é ótimo. Tá, aqui é uma série de tropas que eu posso recrutar. Tá. Menu de treinamento. Essa é a sessão de treinamento do mod, né? Aqui você pode dizer para as guarnições melhoradas para treinar as tropas da guarnição. Você pode selecionar o máximo de tier da guarnição, que ela deve treinar uma unidade. Tá. Tá, não sei como é que vai funcionar isso aqui, mas a gente vai ver. Training Templates. Com o Template você pode saber exatamente... Ah, você pode especificar quais tropas você quer exatamente para a sua guarnição ser treinada. Com isso você pode definir um exército inteiro como template, como um exército... Quantos arqueiros batarianos e quantos guerreiros esturguianos você quer que sejam treinados. Tá, isso aqui dá para fazer um combo muito bom, mas você gerenciar cada região no mínimo detalhe... Deixa eu ver isso aqui, para brincar. Adicionar tropas. Eu quero infantaria. Ok. Azir Ray. Aí aqui vai aparecer todos os unidades do Azir Ray, né? Aí eu quero, sei lá, eu quero que você pegue... Guarda do Palácio é útil? A Guarda do Palácio é uma meluco. Esse daqui. Aí eu posso escolher o que lá, eu quero... Sei lá. Quero 10 tropas dessa. Quero... Deixa eu ver. Eu quero... 20 dessa. Aí ele vai aparecer aqui. Tudo que eu coloquei aqui, minha coroa está na frente, provavelmente. Vocês vão ver, né? Deixa eu tirar para vocês verem. Então, tudo que eu escolhi aqui do grupo lá para treinar, ele vai colocar aqui no cantinho. E aí ele vai treinar as tropas que eu receber até chegar nesse número aqui, para eu entender. Aí já põe o custo aqui, né? De acordo com o treino do treino que eu for fazer. Tá? Tá, isso aqui dá para entender. Isso aqui é outro botão para você salvar e poder usar em outros castelos, né? Isso será sincronizado em todos os seus saves. Maravilhoso. Então você poderá aplicar mais tarde se você precisar. Tá, aí se eu ver que tem template manager, salvar, atual, a Seeray. Aí no caso se eu quiser vir aqui, né? Posso vir aqui Archer também. E aí, obviamente, eu vou querer pelo menos uns arqueiros desse daqui. Uns 10 desses. Muito legal isso aqui, velho. Apply template, rename, remove. Eu queria salvar em cima, na verdade. Ah, tá, beleza. Ok, show. Eu quero entender a parte dos guardas agora, velho. Essa parte que foi de boa, até. Ah, a parte do treinamento aqui, né? Improved Gerson. Tá, para usar esse negócio, você tem que habilitar a permissão de treinar até a próxima da sua varnição. Para habilitar esse treinamento, é só você habilitar a permissão aqui. Imagina que seja esse daqui, né? Nem tem 10 tiers, não é verdade? E aí, Arthur, boa noite. Vou colocar tier 4. Não, vai tier 5, eu quero que fique forte aqui. Tá, eu quero ver a parte dos guardas agora. O recrutamento segue o template. O recrutamento irá apenas recrutar tropas que são parte de um template atual de treinamento. Ou que são necessários para melhorar a unidade para essa tropa do template. Isso é interessante, porque ele não vai recrutar nada que não precise. Mas, não vou querer isso agora, porque eu vou precisar do máximo de número possível. Tá, guarda. O que eu quero entender? Essa é a seção de guarda. Aqui você pode habilitar e criar um novo grupo de guarda. Essa é a informação atual. Sobre a sua guarda atual. Uma guarda é um grupo que é criado fora do seu grupo de guarnição. Cada guarnição melhorada pode ter um grupo de guarda. Grupo de guarda são exércitos de IA avançados, customizados. Construídos com... Build on top of the base games. Tá construídos com a IA mais alta do jogo. Os guardas pensam em coisas como... Eu deveria defender a vila tal. Eu deveria atacar o grupo tal. Isso é muito rápido, muito forte. Eu deveria ir e voltar ao assentamento para procurar mais unidades e mais. Cada guarda pode dar ordens. É muito comum o uso da defesa... O uso mais comum é para defender a sua região. Se você disser para um guarda para patrulhar, ele irá andar na região e matar os bandidos e defender contra as saques e cercos. Você também pode falar para o guarda e escoltar seus grupos. Os guardas irão segui-lo e defendê-lo. Isso pode ser útil se você precisar de ajuda no seu próximo ataque ou quer que alguma das suas caravanas sejam protegidas. Caralho, velho. Esse mod é uma DLC do jogo, velho. Sensacional. Tá, se eu quiser criar uma guarda nova... Eu também tenho que puxar da guarnição. É, no momento minha guarnição não tem nada, então... Melhor não. Pode recrutar prisioneiro, não me importa. Pode comprar cavalo. Por hora, eu acho que você pode ficar... Patrulhando aí, velho. É, não tem guarda, mas só para entender. Vai continuar. Aqui é a informação da guarnição. Isso aqui dá para entender. Guarnição atual, tá. Tá, isso aqui também é de boa. Atividade da guarnição. Aí ele vai te dar, tipo, um sumário de tudo que está sendo recrutado aqui. E aqui é para gerenciar as construções, né. Ok. Muita coisa para aprender, velho. De fato, mas... Muito bom. Muito bom mesmo. Tá. Castelo. Vamos lá, deixa eu só... Como é que eu minimizei essa bagaça aqui? Aqui é um lugar de cultura Seray, imagina, né. Cultura imperial? Tem que achar algum cara do império para cuidar aqui. Aqui. Em teoria, depois vai mudar para a minha cultura essa parada aqui, né. Eu estou com o modo de converter a cultura do local quanto mais tempo você fica aqui. Mas vamos ver, né. Já vai ali o touro. Ladrão. Mas ladrão tem uns perks bons de governador, velho. Se eu não me lembro bem. Deixa eu... Deixa eu lembrar. Aumento de segurança dos povoamentos. Chance diária de melhorar em algumas relações com o líder de gangues. E aqui com notáveis. Receita de tarefas aumentada. Líder de gangues do povoamento oferece a você mais um espaço de recrutamento. É, a galera de líder de gangue é uma boa, velho. Tá decidido. Vai ser esse cara aqui, velho. Tá, só deixa eu salvar aqui depois de toda essa zona que eu fiz aqui, né. E voltar a minha câmera para onde ela estava. Ela é uma mensageira na minha... Aí, chegou. A engenheira. Nossa, perca eu vou ter que ir lá para Vlandia, mano. Nossa, na moral. Tá, vamos direto ao ponto. O olho dela me assusta. Tem que esperar o outro cara chegar aqui também. Gente, pode colocar a tropa na minha guarnição, por favor, aí? Colocaram uma tropa, né, velho? Caramba, vocês são muito de vaca pra cacete, velho. Bora, cara, chega aí, velho. Aí, boa. Ok, então, quem você pode ser, então? Nossa, sua cara mudou de 8 a 80, muito rápido. Tá, você vai pegar o meu grupo, você vai cuidar pra mim desse lugar aqui, velho. Deixa eu só lembrar que você é bom. Arma de uma mão, né? Vou equipar você com o que eu tenho aqui, que eu peguei das batalhas. E boa sorte, amigo. A cidade é sua. Pelo menos por enquanto. Aí, tá com uma toca bem ladrãozinha aqui, hein? É bom que combina. Nossa, eu não peguei nenhum peitoral bom nessa batalha. Olha, não prometo que esse cara vai ficar vivo, mas se alguém quiser ter o nome desse cara aqui, fica à vontade. Sim, assumo o governo. Vou deixar aqui uma quantia relativamente ok pra investimentos. Eu investirei em defesa, velho. Vai demorar essas 108 dias, né? Aí, complica um bocado. Tinha um negócio que melhora aqui a velocidade, né? Mas aqui é parada a muralha. Pode continuar esse daqui, então? 108 dias termina? Aí esse aqui pode colocar na fila. Escritório do Castelão. Acho que por enquanto eu vou pegar as treinadoras milícias aqui e eu vou precisar bastante, velho. E aí, Junior, boa noite. A área da Feira da Lealdade. Eu tô precisando de Lealdade. Porque senão tem isso de ter rebelião aqui, velho. Quartel? Vamos deixar o Quartel também. Ok. Agora eu vou correr até a Vlândia lá, mas se meu castelo sobreviver até eu voltar, ótimo. Mas eu vou ter que ir lá pra fazer a missão. Porque olha onde que é a parada, velho. Parece pegadinha, tá? Eu vou seguir aqui, livre, leve, solto. Confirando o meu time. Você nem venha com graça. Não, não, não. Sai fora. Você nem venha. Tá escondendo o castelo. Meu Deus, por que tão longe? Perguntei a ter passado uns dias já da missão. Rafisa, dentro do seu clã, deu luz a um bebê saudável. Parabéns, Riffrit. Você é pai. Parabéns, Riffrit. Aê, papai do dia. Muito bom, muito bom. Essa resposta não é minha, hein? Essa resposta não é minha. Quer parir frio na guerra aí, velho? Cadê a criança? Legalzinho esses videozinhos. Eu gosto desses videozinhos. Lembra do Medieval 2. É assim, tô na perna dela, velho. É, qual que vai ser o nome do seu filho, Riffrit? Muito bom, muito bom. Não sei se dá pra nomear ele já. Dá pra nomear ele já, hein? E eu continuo a minha viagem aqui, a minha peregrinação, né, velho? Como é que tem uma organização que envolve todos os funcionários do Império e ela tá extremamente longe do Império, velho? Putz, eu acho que é... É, menino. Sobrinho? Seu pão, o momento que a cidade tá muito acercada. Alguém me ajuda! Eu sabia que ia cair, velho. Essa missão me quebrou muito, velho. Era pra eu estar lá ajudando a defender essa pôr. Agora, paciência, né, velho? Vamos acreditar que o exército dos caras vai me ajudar ali, embora eles estão cercando a outra cidade. Caiu a parada. Ah, não, caiu a outra cidade que eles estavam atacando. Então, talvez eu recebo ajuda no castelo ainda. Tá nem pra competir, hein, velho. Ah, vai lá. É só pra o cara gostar da gente. Ah, o que que a gente ganhou aqui? Já fez ganhar atletismo. Pode pôr esse aqui. Firme paz com o Império do Sul. Nossa, ainda receberá um tributo diário de 1560? Bom, se a gente vai fazer paz e sair ganhando com isso, eu não vejo por que não. Tudo bem que a guerra durou dois segundos, mas eu acho que ainda não perdi o meu castelo. Então, eu adoraria fazer paz pra justamente a gente manter a cidade, velho. Desculpa aí, é um kid. Sei lá, o que a gente vai ganhar com isso ainda, velho? Tá, ainda tô com o meu castelo, né? Por favor. Cadê? Nem sei, mas cadê meu castelo, velho? Meu castelo já caiu, velho! Ah, não, mano. Tá brincando comigo. Eu achei que tava inteiro ainda. Devia ter mantido a guerra, então. Sacanagem, a guerra só serviu pra eu perder o meu castelo. Agora eu fiquei puto. E aí, amiguinho, você foi pego prisioneiro? Castelo é de Itambu. Chega aí comigo, velho. É, foi só um desentendimento no churrasco ali e já resolveu, já, velho. Acontece, acontece. Vou até separar o grupo aqui agora pro Ifrit pra gente não ficar consumindo a influência. Deixa ele se virando aí. Infelizmente, o mod lá de transferir os companheiros não funcionou porque eu testei. Então não vai ter como eu colocar a esposa no exército dele. Posso fazer ela ficar com o grupo dela mesmo, né? Talvez. Não consigo bancar três grupos. Ou eu deixo vocês dois quietinho no castelo, não? E aí, Gabenão, boa noite. Ah, mas Erso não se desfez, não? Pronto. Cheguei. O cara me proibiu, velho. O cara me proibiu de chegar perto do castelo. Como é que eu vou fazer a missão? Ué. Não era pra ter um acampamento bandido por aqui? Eu tô fazendo a missão do... da campanha, velho. Fechar um esconderijo por aqui. Em algum lugar que eu não sei onde. Como é que eu vou fazer a missão se o cara não deixou entrar no castelo, velho? E aí, banner lord, viu? Perdi o castelo pra isso? Esse cara deve saber onde tá o esconderijo, né? Não é possível. Ajuda com bandidos no esconderijo. Não consigo nem subornar o guarda pra entrar, velho. Ô, glória. Nossa, tá pertinho, hein? Tá pertinho mesmo. Caramba! Mais perto que isso eu tropeço. Obviamente, minha cavalaria não vai nessa brincadeira, velho. Vamos trazer o ladrão. Minha esposa. E os machadeiros mamalucos, velho. Se bem que... Aqui eu não vou ter arqueiro, né? Pronto. Vamos destruir a famosa seita aqui, velho. Vamos destruir a famosa seita aqui, velho. Não sei quantos tem aqui, mas... Oito... Ah, tá de boa então. E aparentemente ele sabe usar um escudo. Combatente da conspiração. Toda uma casta nova de bandidos. Nada aqui... Opa! Aqui, aqui, aqui! Leroy Jackens! Vem cá, vem! Perde o braço aí, meu amigo. Agora é aqui, ó. Quero, varejo! 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 Boa, boa, boa! Eita, que esse cara tem a armadura pica, tá? Melhor caminho, eu acho. Ora, ora, você não é o famoso Kundal Você tem sido uma pedra que dá o seu sapato Há tempos, que bom que você está aqui Agora, assim não precisamos Pera, cuidado, que bom que você está aqui agora Assim não precisamos ir atacar de você Vamos lá, acabar com isso, homens Atacar Meus lobos machos, não vai matar porra nenhuma Só não vou doer lá com você Porque sua armadura é pica Nice Foguem mais renome nessa batalha aqui Do que na outra que eu enfrentei 800 caras Não consegui pegar os combatentes como prisioneiros Tá, aproveitar aqui e vou equipar a minha Engenheira, que ela estava saindo até agora, tadinha Essa armadura é estilosa, hein Curti Eu lembro que ela era boa com um arco, né Grande saco de flechas Very nice, essa é minha engenheira Talvez as pedras não estavam calibradas Como assim, bicho? Tá, qual que é a missão agora, amiguinho? Estiana está ciente da ascensão dos assos da Seray Circula o rumor de que Estiana está deixando desfazer seu progresso Prepare-se Para império entregar a declínio Deve haver menos de 4 provamentos periários Ah, tá de boa A Estiana vai causar o terror em mim aqui, velho Vamos voltar então, né Mano, tem muito o que fazer Minha renda caiu bastante nos despovoamentos aqui Será que Nerfaram a economia dos bagulhos? Então, eu não tenho mais cidade, né Eu tenho duas vilas só, que são essas duas que eu marquei aqui Barihau e Wadar Minha estagéria está aqui Meu castelo de Itamu Pô, eu li toda uma coisa com a guarnição Mãe empolgada Aí não tem como, é pegar castelo no front assim Estafada na derrota E aí Tem um breguer night aqui Eu queria botar um escudo pra você Tem um capacete, tá sem capacete Tá aí, brabo Só pra não cair pedra da obra em cima, né Já que ela é engenheiro do grupo É bom evitar Ok Ah, ir pro meu Baldido Ladrão Escudo redondo reforçado do deserto Só falar o que você tem Mas a sua arma principal vai ser o arco, né Alguém o leve por algum motivo Ó, já que eu não consigo pegar terras sérias, né Eu vou comprar uma fazenda aqui de boa Na humildade E é isso Essa região aqui está meio lucrativa mesmo, então Deixa eu dar uma passada pra checar o negócio Ah, ainda está produzindo bastante coisa Se eu desenvolver ela mais, eu acho que Fica melhor ainda Pronto Outro nome do ladrão de Robin Hood Mas aí ele vai roubar de mim pra dar pros caras, aí não pode Comprar terra é mod Sim Robin Hood Ok A exilada Evoluiu o comércio Dobra o grande relacionamento pra resolver questões com artesãos Depois da caravana Não sei se você vai ser governador um dia, mas Quando você pegar talvez o comércio no máximo Ou eu transformo você numa governadora Bem provável Ah, você tinha coisa pra colocar de ponta ali? Eu não vi Não, não é você não Não tem Ponto de foco Eu já gastei uma grana aí só pra Dar upgrade nos lugares aí Vamos ver se dá retorno financeiro agora Porque eu tô me bancando aqui Voltar para Marechais Qual que é o assunto em questão Os nobres mais importantes têm na prática o direito de reunir grandes exércitos Exércitos liderados por nobres de categoria 5+, requerem 10% menos de influência É fornecido clã governante reduzido em 1 por dia Nossa, um kid tá fudido de De Apoio, né Ninguém gosta das ideias dele Situação tá tensa Será que tem alguma facção de guerra civil aqui? Ah Acontecendo? Cadê as Azir Ray? Facções Não tem nenhuma ainda Surpreendentemente Já que ninguém volta nas coisas dele Fazendo nada, né Batendo no saqueador aqui Tá, um kid tá sofrido É triste, mas faz parte do processo Só que o Cavaleiro é montado aqui Os Luthor estão Ah, é porque os Luthor podem evoluir agora É verdade Esses Luthor ganharam bastante batalha Para estar assim Ó Ó Tome na carreira. Finalizado no chão. Ih, rapaz, puxou um monte de arqueiro do nada aqui. Hum, tá certo. É, então. Cara, basicamente... Acho que é só questão de abrir e parcelar a Guerra Civil. E acabou os Azuray. Porque ele não tá conseguindo manter, não. É triste, mas é verdade. Eu vou comprar a terra daqui também, eu acho. Terra de cavalinho dá muito dinheiro. Agora acho que eu tenho que manter tudo o que eu tenho que manter aí, velho. Bom, bom, bom. Basta. 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 O jogo acabou Acho que só veio antes de comprar as vilas A gente ia comprar essa daqui também Só pra garantir, dar outro save aí Meu piloto tá morrendo tanto Inclusive o que aconteceu com o meu negócio da guarnição? Porque vai ver é isso né Acho que não Vou ter que a gente sem a internet Porque a gente tá Tá caindo muito meu piloto Pera aí, vou a gente sem a internet Rapidinho aqui, dois segundos Uma redação inteira E Jesus escreveu três palavras Só que aí os PC dos dois desligaram Só que por que Jesus ganhou? Porque só Jesus salva Olha que coisa Nem sou católico fazendo essa piada É clássica piadinha aí Salve Mestre, tudo bem? Sabe como fazer pra conseguir grana com ferraria? O pessoal falou que era bom E minhas armas são baratas pra caramba Vamos pegar partes maiores Lucas, que eu me lembre Eu não gosto muito de fazer ferraria Porque eu acho muito trabalhoso Mas que eu me lembre É só você ficar Fazendo os contrastes lá da ferraria Que vai liberando automaticamente as partes Aliados capturados por caçadores de recompensas Aliados capturados por caçadores de recompensas Tô fazendo nada mesmo Onde que os cara tão? É, o Matheus é viciadíssimo em ferraria É, o Matheus é viciadíssimo em ferraria Se quiser entrar no discord Lá tem um cara que é viciado lá, Lucas Pode perguntar pra ele Tem algum vídeo que ensina a usar o Improved Garrison Ou pode me ajudar? Então, eu tô usando esse mod agora aqui também, Lucas Só que tipo, eu li... Basicamente foi assim o meu processo Eu peguei uma cidade Eu li sobre o mod no tutorial Tem um tutorialzinho Quando você clica na interface dele Aqui, ó Não sei se você... Se você manjar em inglês É só clicar aqui, ó Tutorialzinho Ele vai te passar passo a passo tudo Aí eu fiz isso e eu perdi a cidade Então eu acho que não tô nem tentando aproveitar a minha cidade ainda Mestre Arqueiro Ah, então... Mas não é muito difícil não, velho Pelo que eu entendi ali É bem... Bem... Como pode dizer? É... Bem autodidático a parada Bem intuitivo Porque é a mesma coisa que você usa pra controlar a guarnição do povoado Só que Buda ali quer o botão próprio do mod Mas não é muito diferente não Cê é louco, minha esposa é muito bolada, né? Olha aí... Tamanho do machado da criança E Meg, boa noite Eu não gosto de combinar vocês atacarem e cada um vai pra um lado, gente É o Matheus Games no Discord lá Manda mensagem pra ele que a gente responde rapidinho Acho que na live ele não tá ainda Surpreise, motherfucker Vlau 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 Morra, viajante, meduíno Venham, venham, venham Deixa a música que ficou louco É que vai tá uma galera, certeza Vlau Aqui não tem ninguém Mig, onde a gente tem esse definho, gente? Vamo lá Ali 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 Esse tacar pode amassar pão aí, brigar com meu machadeiro, maluco, boladíssimo. Tem alguém aqui? Alô? Está ali o meliante, venha meliante! Em frente, minha lâmina! Cutuco! Você tava errando bonito aqui o tacar. Ahn... E agora? Aqui, sempre tem uns caras aqui. Perdeu o braço, é amigo. Você não é tão bom assim, bandido. É um fracassado! Sem braço! A gente pega! A gente pega! Deixa eu olhar em rubiar, vender meus prisioneiros. Destruiu os invasores! Ai, lá vem! Ai, ai! Saudações, Kundal! Temos um novo problema, sempre! Os agentes me informaram de atividades incomuns de bandidos nas rindandeses de Hazi. Acho que é perto daqui. Eles parecem estar atacando e matando viajantes que não estão sob a proteção do Império e deixando os outros em paz. Parece coisa de Arzagos para aterrorizar... Temos aqui um sério problema de... Dupla personalidade. Por quê? Essa briga da campanha é entre o Arzagos e a... Como é que é o nome da outra? Istiana. E aqui ele tá falando que o Arzagos tá falando pra mim que tem um plano de uma galera atacando e matando que parece ser ideia do Arzagos. E o Arzagos tá pedindo minha ajuda. Tá certo. Agora eu não sei. Pode ser um blefe, né? Pode ser uma mentira aqui. Tá tentando espalhar na minha... Esse é um borda isca também? Enfim. Para aterrorizar os mercadores locais e desencorajá-los a defender nossa causa. Recomendo que elimine esses bandidos o quanto antes. Isso passaria um bom recado. Tanto aos nossos aliados como aos nossos inimigos. Onde fica Hazi? Aqui. É só matar... Nossa, é um grupinho interessante até. 30? Não, a Patrulha mata eles. Renda-se ou morra! Hummm... Soldiers! Trope-se. 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 Hummm... O maladeu tá aqui... Nem... Ué? Na verdade eu não sou o ladrigão, mas ele aqui é a Ravisa, né? Tira o cavalo dela. Aí você vai ser no grupo de arqueiros se você não tá com o cavalo, minha filha. Sentem! A CIDADE NO BRASIL 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 Batei um cara para investido A CIDADE NO BRASIL 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 A CARA PAROU O MEU CAV LO OME Olá campeeta Seja lá o que for um cabelo. Estou louco, o cara matou alguém ainda, ah esse cara aqui é o líder, um doce pelo menos, não é não, é um rarame, tinha um cara de armadura fodida deles, como que era, era assim? Acabou-se... Tá sendo um bom aquecimento, mas eu queria uma guerra de verdade, não é verdade? Achei que hoje ia ser uma noite inteira de guerra, não contava que ia acabar em paz em dois minutos. Montaria... Os animais fermentários tem chance muito baixa de se reproduzir, caramba! Aldeus vinculados a povoamentos governados tem 5% a mais de produção, e temos aqui o negócio do mod, o estado de agricultura. Estados em vilas tem a produção primária de cavalos aumentando em 10% de acordo com a quantidade de escravos. Aldeus vinculados a povoamentos governados tem mais chance de produzir cavalos categoria 2. Não, é melhor pegar esse daqui, porque esse aqui eu vou ganhar coisa de acordo com o mod. Vai me ajudar mais. Dá pra achar outro grupo agora. Opa! Boa tarde, senhor, você é o último. Boa tarde! E eu achei que seria legal fazer agora Pra julgar o jogo Pós-lançamento né, já que eu comprei ele no primeiro dia de Early Access Acho que é justo eu poder julgar ele Por inteiro agora Não Draw SOLDIER REQUIREZE Ectrox, dê-lo a dor! O que você pode fazer? O que é um cabelo de cavalo? Eu ia falar cabelo de novo! O que é um cabelo? Eu vou precisar dessa porra! Dei querer ver os dois de dano! O cara tomou só um atropelo no cabelo! Não é um cabelo, é um dromedário! Vamos! Beleza! Qual que é a próxima missão aí, amiguinho? Tá, devido a suas escaramuços vitoriosos contra bandidos do deserto, um coluio de guerreiros agora está patrolando os redondezos de Carrazi! Caça o coluio de guerreiros! Ixi! Tenho até medo do tamanho desse exército! Vamos ver! O que eu não fiz até agora? Eu coloquei a minha engenheira... Para ser engenheira, né? Coloquei ela até agora aqui! Pronto! Cadê? Quando você diz Zenhazi... Quando você diz Zenhazi... Redondezas... Acho que eles já vão ter acompanhado para... Para as patrulhas aqui... Para as patrulhas aqui... Para as patrulhas aqui... Deixa eu vender uns lixos aqui! Coloca aqui! Só porque minha renda tá meio louca instável aí, eu não confio muito não. Lífero de ganho o intendente, bolo de moral por validade de comida dobrado, reduzido de 10%, consumo de comida por guardações durante cerco. É, bolo de melhoria por unidade aqui, reduzida, uma boa. Procura-se um grupo de guerreiros nessa região aqui, velho. Artur Fakid completou 14 anos. O que era essa criança aqui, velho? Ah, é meu segundo irmão, na verdade meu terceiro irmão. É, isso aí. Deixa eu botar pro outro lado aqui. Quando Artur Fakid completou 14 anos, você deu a ele um presente especial. Você notou que ele estima muito esse presente. Veja que ele se definirá quem ele é. Você deu a ele... Que presente que eu dei pra você, velho? Eu te dei uma viagem... Ahn... A gente deu um tabuleiro, velho. Não, eu não jogo. A gente não joga. Um corcel. A gente deu um corcel porque eu tenho aqui meus dotados camelos, né, velho, pra treino. Então, te dei um. Ele visitou e ainda era criança um animal tão impetuoso, mas ele saltou nas costas dele e galopou com o vento dos seus pastos. Na adolescência, ele começou a assumir grandes responsabilidades e a disputar com adultos quase de igual pra igual. Ele conseguiu... Venceu a corrida, tá claro, né? Se deu um cavalo pra ele, ele já tava treinando. Ele venceu a corrida de cavalos amistosos e foi recompensado com uma cela magnífica. Acontecimentos externos também afetaram a adolescência de Artur Fakid. Você acredita que ele teve seu caráter moldado especialmente por um afluxo de animais selvagens? Esse evento aumentou as habilidades dele em patrulha com o arco. Artur Fakid juntou sua perseguição a uma alcatéia que estava assolando o gado local. Ele localizou e abateu um dos animais com flecha. Boa. Ok. Quanto tempo tem pra achar essa galera? Porque eles subiram, velho. Um Askar chega para seu grupo. O que é Askar, velho? Será que... tá dentro da cidade, velho? Será que... tá dentro da cidade, velho? Será que é? Será que tá dentro da cidade, velho? Rebeldes, rebeldes, hein? Temos rebeldia. Finalmente, achei. 54 malandrinha aqui, hein? A situação está presa a ficar tensa e dramática. Vambora. Ladies and gentlemen, it's time. Para atrás, se não fizer problemas. Eu não ligo, manduleiro. Renda-se ou morra. Finalmente, foi o meu objetivo de missão. Você tem que morrer. Renda-se nunca foi uma opção. Não tem como especificar que grupo que vocês ficam. Olha, essa pedra é interessante, hein? Porque não tem como eles virem aqui tão fácil. A princípio, pelo menos, né? Então, o que temos? 16 cavalos, 22 fantarias. Não parece um exército muito forte, não. Muito bem, homens. Aqui, acabaremos com essa conspiração de uma vez por todas. Na verdade, a gente vai ter missão depois. Mas, por enquanto, Acabaremos com essa conspiração aqui e agora. Então, Não poupem ninguém. E quem morrer de espada limpa já sabe, né? É. Precisa assistir a série, imagina. Aí, vai o morro de espada limpa. Calma, calma, Elinha. Avançando vocês aqui pra pegar essas batalhadeiras. Então, o nosso cavalo vai ficar tomando muita flecha. Assim como já estamos tomando, né? Caiu do cavalo, tem mais o que fazer por você, né, amigo? Aproveita a desorganização deles e vai, pô. Esses mamelucos, só passando a lambida com o machado, olha que maravilha. Toma. Toma. Tem uma chuva aí e você morre de espada limpa, é? Flash, não é? Poderia acontecer. Já aconteceu muitas vezes esse jogo. Por algum motivo, não dá pra puxar esse combatente da conspiração pra você vender, velho. Por algum motivo, muito estranho. Tadê. 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 Legenda por Sônia Ruberti